. 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 Dónde o tiazinho aí, oito Vamos embora Vai, tamo aí, ó Vamos ver até onde vamos, né Nós vamos chegar a uma hora de barco Então tamo aí, ó Dentro do rio, né A gente é assim Não tem como ir pela estrada A gente vai pelo rio Mas é um barco de madeira, todo rústico Feito de uma madeira só Aqui o pessoal chama de batelão Vamos aí Vamos ver até onde aí, a que hora a gente chega lá Aí nós vamos acampar por lá E vamos dormir lá Hoje E amanhã a gente chega, é segue pra Cupim Até Vamos ver se nós chegamos em Santarém amanhã ou depois Aí o rio, ó Como vocês podem ver, eu não medo de nada Valeu aí, galera Passando na casinha aqui Vamos seguindo aí O cara vai parar aqui, pô Eitor Tomar uma Vamos tomar uma, Eitor Eu vou tomar uma Ei, não deixa bater aí Eu vou pôr meu chifre na frente Bota essa porra aí Se quebrar, eu vou pra outro Segura aí Nós não sabemos deixar bater não Mas ele tem um reme lá, ele controla no reme Então freia, freia, freia Que nós não sabemos brincar disso aqui não Pra esquerda, pra esquerda Aô, vai, vai Segura agora, freia Pra esquerda, freia aí que nós não sabemos Lá vai, freia Ai, bateu aqui Bateu aqui, bateu aqui Vai, segura aí Não, aí, ó Ai, segura aí Nós Segurei certinho Viu se não fosse eu Eitor Segurei certinho, otário Caralho Quer botar nós Pra segurar alguma coisa Logo nós Ainda bem que tinha o palmeirense aqui Bora lá, João Eu deixei lá, rapaz Pega lá no barco Tem uma segura, mano Tá de noite A gente ia arrumar A gente ia arrumar A gente ia arrumar Nada, rapaz Eu já disse Parece que se eles tivessem dormir aí Tinha de manhã Cedinho, né, na frente Se eles terem Não tem uma pergunta É É É uma É uma É uma, pop Um pedaço de moto Eles querem chegar hoje Na viagem Eu tô ouvindo E vocês traram Eles querem chegar hoje Na viagem É ele aí, ó Não, não vai dormir lá Em Camapi Bora, irmão Ah Aqui pra lá É Vem a hora Só Que aí a gente amanhã Já segue estrada Pra Cupim Olha o Heitor Aí, ó Vendo Baterlão Vai, Heitor Em cima da moto dele, ó Rapaz, o cara É tão grudado Com a moto Que ele vai em cima dela Pra não correr o risco Olha lá Lá em cima da Da tornado dele Da loda E agora nós vamos aí Aô Agora roxou, hein Agora roxou Arroxou Arroxou Vamos embora Vai O Baterlão Me botou Ó Ó Ó a velocidade agora Rapaz, tem hora que a gente acha que é meio louco Tem hora que é meio doido Tem hora que a gente não sei o que é Nós estamos aqui, ó Oito horas da noite Dentro de um rio Num barco de madeira O pessoal chama de Baterlão Com duas motos embarcada E quatro pessoas Por uma hora a gente vai rodar nesse rio Até o povoado Andamos uma estrada de terra o dia todo Aí, estamos aqui, ó Vai pegar o telefone do pessoal lá Pra quando precisar de... Aqui é... A internet aqui é... Satélite Vem a satélite E a comunidade é o... Como não desce... É... Paraíso Paraíso É paraíso É paraíso O pessoal vai pegar o... Ah, retiro o São João O telefone lá pra... Retiro o São João Quando precisar aqui no... Retiro o São João Fazenda retira o São João Não Ainda não chegamos, não Oito horas tá ali Uns 15, 20 minutos ainda de... Até Carapi Não, não Aí, ó Vamos aqui Olha o rio Lá para o Cupim Deixar eles, Estevam Deixar o casal aqui, ó Trocamos de motor Meu amigo Na vilazinha aqui Agora o pau vai entonar, mano Agora vai arrochar A vila lá, ó Já vamos trocar o motor A gente está no caminho do... Da... Da comunidade pequenina Comunidade do quê? Italinga Italinga? Da... Albertino A comunidade Carapi Carapi, olha lá, ó Vai ficando lá As casinhas E nós dentro do rio aqui E o motorzão agora Vem arregaçado Agora nós vamos, agora nós vamos Agora nós vamos Arrumaram o motor aí, olha lá A cabinha vai ficar longe Nós vamos embora, hein Continuindo agora Colocou o motor de moral Vamos embora, aí ó Toda história A água é água, amor Não é outra coisa não Estouando de moto Mas vi navio de noite Barro de noite Porra Está tudo ali Ó O motor vai lá, ó Em cima da moto Olha lá o motor Na lã de medo E a porta vai aí, ó Chegamos no batelão As motos Ó Aí o quê? Aí no batelão, no barco Ó Vamos já Desapointar Já um piseiro Dá para o babu Chora Rapaz, para o piseiro Enfeitado aí, né Rapaz Geleia na estrada, né É, é o YouTube nosso O senhor vai estar lá No nosso canal YouTube Geleia na estrada É Vai tirar Vai começar a tirar Vamos lá Vamos lá Pode começar Vai Você quer uma lanterra Para tu fazer isso? Não Desama aí Desama aí Você que amarrou É, rapaz Tudo isso é comigo Anda logo Primeiro uma Depois eu tiro a outra Motorzão aqui, ó Depois que trocou Depois desse animal Falando doito Com a boca, porra Está gravando aqui Até o Zucinho Veio para cima De barco Bate lá Nath Está aí, ó Tirando As tranqueiras do barco Para destruir Para fazer uma porta Não, mas aí não Comprei Corna de rede? Não, eu comprei Porque Quando Está ruim Eu amarro no pneu É porque Às vezes o pneu É liso, né Aí se amarra no pneu Aí dá tração Fica bom demais, hein Na lama Mais um Que o senhor aprendeu Está vendo aí Pode cair o pãozinho Dali Daquele banco Lá Não 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 Ele pegou essa moto Aqui Não Pegou o sardelão Sardelão, foi? Foi Alguém Alguém falou É aquele pé Porque é pra mim Que tem aninho Não pega nada Não sabe Mas tinha Porque era mais Eu ia acender o fogo Já passar o peixe Né É Já tinha cortado a lenha Já ia pegar o maçarínco Para acender Aí eu vi as ruas Olha a paz Perdi O meu cabaço Por dentro Ó Lá aqui em Minas Gerais Eu trouxe o cabaço Ficou o cabação Agora ficou o cabação Cabacinho eu perdi Cabacinho eu perdi Vai, vai Passa força aí Calabou os traços Filma aí Filma aí Eleitor, vai Eleitor Aonde? Já estou Vai, me pira na frente Vai, vai dar o grau Dá o grau na frente Vou dar o grau Desculpendo eu O grau da frente Vou dar o grau Vou dar o grau Vou dar o grau A safode A barra aí Uma já foi Tomar uma hoje hein Heitor Deus quiser Por isso que ele queria vir para cá Porque ele estava doido para tomar uma Já parou Barcão Barcão Aqui né Mas hoje eu já levei dois tombos Vai Pode Agora A barra Vai pela chuteira É É Vai 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 Não vai molhar Vai molhar ela Vai molhar ela Vai Não tem a pena não Vai Não vai molhar Vai molhar ela Agora tem que achar um pão Infelizmente dessa vez não Esse aqui que é o meu charque Meus peixes Esse peixe Esse aqui eu não sei o que é não Essa aqui é uma garrafinha Achou a sua? É o jabá e os meus peixes O jabá E o garoto? Não, esse é meu Já foi desembastado Certo? Certo? Não Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou Eu dou